Em clima de respeito ao eleitor foi realizado ontem o primeiro debate entre os quatro candidatos a prefeito de Sorocaba, na casa do advogado, organizado pela OAB, Rádio Cacique e Sindicato dos Jornalistas. No primeiro bloco, Yara Bernardi do PT foi sorteada para começar o debate, respondendo a pergunta que o mediador, jornalista Oliveira Júnior, fez para todos. Por que você quer ser prefeito de Sorocaba? É extremamente importante. Eu vejo hoje a população muito mais crítica e cobrando muito mais os candidatos, suas propostas, suas ações e que pretendem para o futuro da nossa cidade. O nosso governo, a nossa administração como prefeita de Sorocaba, eu deixo claro que será uma administração em sintonia com o governo federal. Sorocaba, depois de muito trabalho, depois de muita ação, depois de muita parceria, não só com a Câmara de Vereadores, que me ajudou muito, mas também com toda a sociedade organizada, com toda a sociedade civil, com as entidades assistenciais, nós conseguimos dar uma quinada na cidade de Sorocaba. Reúno hoje experiência, bastante experiência pelo fato de ter sido secretário municipal, prefeito da cidade de Sorocaba, e como prefeito ter enfrentado todos os desafios, que eram os grandes desafios da época, e entendo que conseguimos, e assim entendeu também a população, responder esses desafios. O sentido profundo da nossa candidatura é propiciar em nossa cidade uma alternância de poder, um arejamento da administração pública, levar para a prefeitura um conjunto de novas ideias, novos conceitos, um novo momento, chamar essa juventude que está ali como ideal, que quer participar do governo, quer contribuir.